Que é a TV Zona Leste TV Zona Leste que é apoiada pelo Marcelo Verona, diretor da Zona Leste Está aqui a Benantia Rocha, diretora da TV da Zona Leste Renato Rossi, é o cinegrafista que está aqui Paulo Lopes, apresentador da Zona Leste Paulo Lopes, ali atrás Então, veja só, nós fizemos um contato que a gente falou Veio somar conosco porque tinha uma ideia, aportou nessa ideia e veio somar conosco Somando também junto com os outros que estão com a nossa imprensa em nossa local também, que está o Zé da Luz, que tem a TV São Miguel e mais os jornais aqui do Barco Então, quer dizer, é muito prazeroso ter a TV Dona Leste fazendo parte daqui com a gente Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre a TV...